Nós, por décadas, falamos que o Brasil era a pátria do futebol. Realmente, o Brasil, por décadas, foi a pátria do futebol. E hoje o Brasil é a pátria do futebol, só que do futebol feminino. O Brasil hoje é a pátria do judô, com a Bia, que foi medalha de ouro, com outros atletas que levaram o nome do Brasil ao lugar mais alto do pódio. O Brasil hoje é a pátria da ginástica, com a Rebeca Andrade, com a Júlia e demais atletas que fizeram o Brasil ser conhecido mundialmente pela ginástica. É a pátria do skate. Eu aqui falo com o Augusto, eu falo com a Raiz. É a pátria do vôlei. Está aqui a Tainara, está aqui a Macris. Enfim, são atletas que honram esse país que nós estamos. E de 206 países no mundo, o Brasil, em número de medalhas, foi o 12º. É um fato importante? É muito importante. Mais importante ainda é a gente ter a certeza que está dando certo, mas que pode melhorar e ter a ambição de melhorar no futuro. É por isso, presidente, que olhando para o senhor e olhando para esses guerreiros, embaixadores, atletas, pessoas que merecem toda a nossa consideração, eu peço uma salva de palmas a todos os atletas do nosso país. Presidente.